Que bem, são dar-lhe boas-vindas onde vocês estiverem, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, né? Não importa se você está no interior, na fazenda, né? Daqui a pouquinho vai trabalhar, daqui a pouco você vai cuidar aí do gado, da plantação ou se você estiver na grande cidade também, aquela movimentação toda, né? Nós estamos apresentando a história do Merlin Carotters. Merlin Carotters descobrindo coisas tremendas no que se refere a aprender a louvar a Deus nas circunstâncias difíceis, louvar a Deus nas situações difíceis, é isso. Observe o que ele diz aqui, ó. Descobrir o poder que há no louvor foi uma das experiências mais emocionantes que eu já tive. No entanto, cada vez que queria contá-la para alguém, parecia que Deus dizia, espere, espere. Ainda não chegou o momento. Certo dia, um soldado chamado Ron veio me ver. Lembram? O Merlin, ele era do exército americano, ele era capelão, né? Então, um soldado chamado Ron veio me ver. Ele estava muito infeliz, muito desesperado. Capelão, eu preciso de sua ajuda. Quando fui chamado para o exército, minha esposa tentou o suicídio. Agora, recebi a ordem de seguir para o Vietnã e ela disse que, se eu for, ela se matará. Então, o que devo fazer, por favor? Ron era advogado, mas quando fora convocado, preferira se engajar como soldado raso. Agora, estava completamente perturbado e incapaz de resolver aquele problema. Peça a sua esposa que venha falar comigo e verei o que posso fazer, eu disse. Su era o próprio retrato da infelicidade. Su era o nome dela. Parecia tão frágil, ali sentada na ponta da cadeira, tremendo dos pés à cabeça. Lágrimas escorriam pelo rosto de Su. Capelão, eu quase não conseguia ouvir a voz dela. Capelão, eu estou com muito medo. Eu não sei viver sem Ron. Estou com muito medo, ela disse. Eu olhei para ela e uma onda de compaixão. Trouxe lágrimas aos meus olhos. Conheci a história de sua vida. Ela tinha sido adotada por uma família quando era ainda bem pequena. Depois, ela havia sido separada da família adotiva e não tinha ninguém no mundo a não ser Ron. Eles se amavam muito e eu sabia que se Ron fosse para o Vietnã, ela ficaria morando sozinha numa cidade estranha. Então, Merlin diz, eu orei em silêncio, pedindo a Deus sabedoria para consolar Su. Diga-lhe para dar graças. Foi a voz que eu ouvi. Diga-lhe para dar graças. Eu balancei a cabeça, não querendo acreditar. Eu devo ter ouvido mal. Ela, Senhor, eu perguntei. Ela, dar graças? Sim. Pode começar a testificar dessa bênção. Conte para ela. Conte para ela. Contar o quê? O poder do louvor? É. Eu olhei para o rosto molhado de Su. Meu coração se apertou naquela hora. Sim, Senhor. Eu vou confiar em Ti. Eu disse, Su. Estou muito satisfeito de você ter vindo aqui. Eu disse sorrindo, aparentando uma confiança que eu não estava sentindo, não. Você não precisa se preocupar. Tudo vai dar certo. Su endireitou-se ali na cadeira, limpou as lágrimas e conseguiu dar um sorriso bem fraco. Quero que você se ajoelhe aqui e dê graças a Deus, porque Ron vai para o Vietnã. Eu continuei dizendo a ela. Isso. Dobre seus joelhos aqui. Dê graças a Deus. Porque Ron vai para o Vietnã. Ela olhou para mim em total incredulidade. Ela não estava acreditando naquilo. Sim, Su. Eu disse. Eu quero que você dê graças a Deus. Dê graças a Deus por Ron ir para o Vietnã. Imediatamente ela caiu num choro, mas um choro quase histérico. Eu tentei acalmá-la do melhor modo que pude e comecei a ler para ela alguns versos da Bíblia nos quais eu aprendi a confiar nos últimos meses. Por exemplo, em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pacientemente eu passei a mostrar a ela as maravilhosas verdades que eu tinha descoberto. Nada parecia adiantar. Su cria em Deus e em Cristo, mas em meio a tanto desespero, aquela crença não lhe era de nenhum conforto. Nada de conforto. Quando finalmente ela saiu do gabinete a chorar, não tinha encontrado paz, nem alegria. Não. Senhor, será que eu me entendi mal? Eu perguntei. Isso não me ajudou aquela moça, Senhor? Será que eu me entendi mal? Paciência, filho. Foi a voz que eu ouvi. Paciência, filho. Eu estou operando no coração dela. No dia seguinte, Ron veio ao meu gabinete. Capelão, o que o senhor disse para Su? Ela está pior. Eu lhe disse qual é a solução para o problema e agora eu vou dizer a você, Ron, qual é a solução. Ron, ajoelhe-se aqui agora e agradeça a Deus porque você vai para o Vietnã e por sua estar tão perturbada que ameaça até suicidar-se. Ron também não entendeu nada. Nada. Mostrei-lhe alguns versos das escrituras. Ele respondeu, agora sei porque Su não entendeu nada e eu também não estou entendendo nada. E o soldado Ron saiu. Dois dias depois, voltaram. Senhor, estamos desesperados. Precisamos da sua ajuda. Esperavam que eu, sendo capelão, pudesse conseguir que Ron fosse designado para outro lugar. Novamente, apresentei a eles a única solução de Deus para aquele caso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se puderem crer que a mão de Deus está nisso e que isso é para o bem de vocês, eu disse, então é só confiar nele e começar a dar-lhe graças independentemente da situação aparente. Eles se entreolharam. Não perdemos nada em tentar, querida, disse Ron. Não perdemos nada em tentar. Então, nos ajoelhamos ali e Su começou a orar. Ela disse, Senhor Deus, eu te dou graças porque Ron vai para o Vietnã. Eu te dou graças. Deve ser da tua vontade. Eu não compreendo, mas eu vou tentar compreender. Depois Ron orou, Senhor, isto tudo é muito estranho para mim também. Mas eu confio em ti. Dou-te graças porque vou para o Vietnã e porque Su está tão aflita. Dou-te graças. Até mesmo porque ela pode tentar se ferir. Mas eu dou-te graças. Eu desconfiava que Ron e Su não estavam tão convencidos como eu estava. Mas agradeci ao Senhor por estarem ali, com os joelhos dobrados, tentando. Então, eles saíram do escritório e mais tarde eu fiquei sabendo o que acontecera depois. Entraram na capela e ajoelharam-se lá no altar da capela. Lá, puseram suas vidas nas mãos de Deus, numa entrega total. E foi então que Su teve forças para dizer. Senhor, eu te agradeço porque Ron vai para o Vietnã. Tu sabes como vou sentir falta dele. Tu sabes que não tenho pai, nem mãe, nem irmãos, nem outros parentes. Então, Senhor, Tu sabes que eu vou confiar em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti. E Ron orou lá na capela. Ron orou. Senhor, eu também te dou graças. Eu entrego Su a Ti. Ela é tua e creio que tomarás conta dela. Depois, se levantaram. Ron atravessou a capela e foi para a sua unidade e Su voltou à sala de espera do meu gabinete. Ela queria ficar a sós, em silêncio, a fim de pôr os pensamentos em ordem. Enquanto ela se achava ali, entrou um soldado que lhe perguntou pelo capitão. Su disse-lhe que eu estava ocupado. Mas se quiser esperar um pouco, vou lhe dizer que você está aqui. Ela disse, eu espero, disse o soldado que tinha chegado ali. Ele parecia estar tão angustiado que Su lhe perguntou, qual é o seu problema, soldado? Minha esposa quer se divorciar de mim? O soldado falou para Su, que estava ali na sala de recepção. Então Su balançou a cabeça. Não vai adiantar muito falar com esse capelão, não. O soldado, porém, não estava para ser desencorajado. Enquanto esperavam, tirou a carteira e começou a mostrar a Su fotos de sua esposa e dos filhos. Quando olhou um dos retratos, Su gritou. Su, quem é essa aqui? Essa é minha mãe, disse ele. Essa é a minha mãe, disse Su tremendo. Essa é a minha mãe? Não pode ser, disse o soldado. Eu não tenho irmãs. É a minha mãe, disse Su. Eu sei que é. Eu sei que é a minha mãe. Mas por que você pensa isso? Por que você está falando isso, disse o soldado? Quando eu era criança, eu encontrei um documento numa escrivaninha de meus pais, que revelava que eu era sua filha adotiva. No canto superior do documento, havia um retrato de minha mãe verdadeira. E essa aqui é a minha mãe. Eu tenho certeza. É a mesma mulher daquele retrato. É a minha mãe, disse Su. E era a mesma. A mãe daquele soldado que chegou ali. Naquela sala de espera. Desesperado. A mãe daquele soldado era a mãe de Su. Investigações depois revelaram que a mãe de Su a prometeram uma outra família, mesmo antes de nascer. E nunca vira. Nunca. Ela não tinha a mínima ideia de onde a sua filha estava e nunca receberam nenhuma notícia a respeito daquela filha. Agora, Su tinha um irmão de verdade e, com ele, toda uma família. Coincidência? Há mais de 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos, nesse tempo aqui. Quais as probabilidades de que aquele soldado entrasse no meu escritório exatamente quando Su havia feito um acordo com Deus de louvá-lo por sua solidão e pelo fato de não ter parentes? E isso não foi tudo. Quando Ron voltou para a sua divisão, encontrou-se com um ex-colega de faculdade que agora era oficial advogado. Ei, colega, onde vai? Perguntou ao vê-lo. Glória a Deus, eu vou para o Vietnã, respondeu Ron. Glória a Deus. Eles conversaram há algum tempo e esse amigo convenceu Ron a pedir transferência para trabalhar com ele no escritório de advocacia. Ron e Su não tiveram que se separar. Não. E Su a... E Su? Su não teve mais de se agarrar a Ron com medo de perdê-lo. Não, não, não. Não. Ela tinha atingido a plena confiança em Jesus Cristo. E agora? Su está vivendo de um modo somente para louvar a Jesus. Para louvar ao Senhor. Tempos depois, um aspirante oficial veio ao meu escritório e lhe chorou durante algum tempo. O Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me ajudar. A minha esposa quer o divórcio. O advogado dela mandou os documentos para eu assinar. Não posso continuar o curso de oficial. Não quero continuar no exército. Por favor. Ajude-me. Eu sei como seu problema pode ser resolvido. Eu disse. Vamos nos ajoelhar agora e agradecer a Deus por sua esposa ter pedido o divórcio. Vamos fazer isso. Como Su e Ron, ele também não me entendeu nada. Nada. Com muito cuidado, começamos a folhear as escrituras sagradas. Por fim, ele concordou que poderia tentar. Então, nos ajoelhamos. E ele orou, entregando tudo a Deus e dando-lhe graças por ter permitido que aquilo acontecesse. Quando voltou à sua unidade, ele estava tão perturbado que foi dispensado pelo resto do dia. Deitou-se na cama e ficou ali, dizendo, Agradeço-te, Senhor, porque minha esposa quer o divórcio. Naturalmente, não me entendo isso, mas a Tua palavra diz que eu devo dar graças por tudo. Então, eu vou dar graças a Ti. Obrigado, Senhor. O dia todo, ele pensou no assunto várias vezes. Naquela noite, não conseguiu dormir e continuou a louvar a Deus. No dia seguinte, participou do treinamento como se estivesse entorpecido. Senhor, sabes que não entendo nada, mas dou-te graças a si mesmo. À noite, quando estava no refeitório jantando, sentiu que atinava com uma coisa. Senhor, certamente, Tu deve saber o que é melhor para mim, muito mais do que eu. Eu sei que tudo isso deve ser a Tua vontade. Graças, Senhor. Graças. Agora eu compreendo. Naquele momento, um colega bateu no seu ombro e lhe disse que havia um chamado telefônico para ele. Durante todo o tempo em que ele estiver ali até então, nunca receberam um telefonema. Nunca! Quando ele pegou o telefone, percebeu que a pessoa do outro lado estava chorando. Querido, querido, perdoe-me. Eu não quero o divórcio. Eu não quero mais o divórcio. Perdoe-me, querido. Eu não quero me divorciar. Era a sua esposa. Era a sua esposa. Dizendo que não queria mais o divórcio. E então, o louvor tem poder ou não? O que é melhor? Se desesperar ou louvar com confiança? O que é melhor? Responda-me. Desespero ou confiança? Louvor que liberta. Obrigado, Senhor, por esses testemunhos. Essas histórias que o Merlin Crotters teve autorização da Tua parte para compartilhar conosco. Obrigado, Senhor, por termos essa história aqui na série Guerra Espiritual. Ah, Senhor, obrigado porque estamos entendendo um pouco mais o poder do louvor, Senhor. O poder do louvor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque fazes o melhor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou terminar. Até amanhã. Amém.